Se você comentar a palavra Pokémon Inicial e deixar o like em 3 segundos, você vai ganhar um coraçãozinho aqui nos comentários! Então vamos lá! 3, 2, 1 e... Conseguiu? Então comenta aqui embaixo e também deixa o seu like porque é muito importante mesmo! E essa série só vai continuar se você deixar muito like aqui nos comentários, beleza? Então agora fica com o vídeo que tá muito legal e muito divertido! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de mod de Pokémon! E hoje, galerinha, a gente vai colocar um mod incrível aqui que você não faz ideia do que faz, Trevinho! Não! Na verdade você faz sim porque foi você que me apresentou esse mod! Eu não conhecia ele, mas faz bastante tempo que você me apresentou esse mod, né Trevinho? Com certeza! Galerinha, é um mod que basicamente você faz o que você quiser, né Trevinho? Sim, dá pra fazer tudo o que você quiser! Tipo, se eu quiser fazer o Trevinho Gigante, eu posso fazer o Trevinho Gigante! É verdade! E se é que fazer um Trevinho Gigante... Tá louco, né? Mas Trevinho, vai ser o seguinte hoje, vamos apresentar o mod para isso primeiro! Bom, você vem aqui nesse... O que é isso? É um ventilador! É tipo uma coisa que liga a internet! Dá a minha armadura! Eu tinha esquecido! Dá a minha armadura do Flash! Legal! Dá a minha armadura do Flash! Só se fala que o Trevor é legal! Ah não, Trevinho! E é o melhor treinador de todos, vai! O Trevor é legal! É o melhor treinador de todos! Ah, Trevinho! Eu não posso mentir, Trevinho! O quê? Eu não posso mentir! Ah, é? É assim, vontade de queimar essa armadura! Não! Toma essa armadura de uma vez! Obrigado! Mas ó, Trevinho! Agora, se falar em armadura, a gente vai poder ter armadura de Pokémon, sabia? Sério? Olha aqui! Se eu apertar aqui ó, pera! Ó! 3, 2, 1 e... Eu sou o Mewtwo! Aê! Agora eu posso ficar no Flash, não é verdade! O quê? Eu sou uma piada pra você? Eu sou uma piada pra você? É! Tá bom, então eu sou o Mewtwo também! Esse mod, basicamente, tem tudo, ó! Se a gente vê aqui, é como se fosse o quê? Tipo, a livraria do lugar? Tipo, o lugar onde você consegue fazer tudo! É, basicamente, tudo, tudo, outros personagens, tudo o que tu quiser, você pode construir aqui e fazer sua fantasia, entendeu? É, tipo, é um modo de fantasia, basicamente! Ó, aqui tem o Flash que eu tô vendo aqui, tem o Knuckles que sempre aparece no vídeo do Trevinho! É, escondido não, aparece, fica do rio! Ó, tem várias coisas legais! Então, eu e o Trevinho fizemos o seguinte, cada um vai escolher 5 armaduras aqui, Trevinho! E a gente vai ter que virar um pro outro, dando dica! Por exemplo, lá, eu sou, sei lá, um Pokémon que solta... é psico! Eu tenho que adivinhar! Quem adivinhar mais, Trevinho, vai ganhar o prêmio! Mas tem que ser só Pokémon? Não! Pode ser o que você bem entender, Trevinho! Beleza, então, beleza! Beleza, então, ó, eu já peguei 5 aqui, ó, já baixei 5 aqui pra ficar mais fácil, né? Então, ó, eu vou pegar esse daqui que é engraçado... Eu vou pegar esse... Eu não vou pegar um aqui porque eu sei que você não sabe... Vai ser 5, Trevinho, pra gente... Pra ter um... Alguém ganhar, tá ligado? Alguém tem que ganhar aqui hoje, beleza? Sei! Então, ó, vou baixar esse daqui também que é legal! E agora o meu último, Trevinho, eu vou ser nada mais, nada menos... Será que é esse? Acho que esse é legal, viu? Esse é legal! Olha, eu vou baixar mais um só por garantia, porque se ele fazer difícil, eu faço difícil também! Ah, é? É isso mesmo! Beleza, então, beleza, beleza! E eu tô pronto, Trevinho! Também tô pronto! Tá pronto? Então vai, ó! Pra primeiro... Porque você quer começar adivinhando ou vou... Você quer começar fazendo o quê? Eu quero começar adivinhando! Onde é que você vai colocar as coisas? Bom, eu vou dar uma dica pra você! Você vai ter que adivinhar o que eu vou virar! E aí tu vai... Ah, entendi! Beleza, então! Entendeu? Então vai! Eu vou começar um fácil! Vamos lá! Ó! Não vai ser de tipo assim, ó! Ficar acertando várias vezes! Você tem duas chances! Falou duas palavras, acabou! Beleza, então! Beleza! Então vamos lá! Primeira dica! É? Eu sou um carro! Relâmpago, Marquinhos? Não! E... Toma, você tá em mais uma! Toma, cuidado que você vai falar que eu vou te dar mais uma dica! Você é um carro? Eu sou um carro, mas eu tenho formato humano! Eu me transformo em carro, em humano! Em uma não, em forma humana! É... O Bumblebee? Ah! Ai, acertou! Mostra como é que você vira! Um, dois, três e... Pará! Caraca, é o Bumblebee! Eu sou o Bumblebee! Tudo bem, tudo bem, tudo bem! Então, já que você começou fácil comigo, vou fazer um fácil pra você também! Então vai, Trevinho! Ai, meu Deus! Tá! Eu vim para o planeta Terra e salvei todo mundo! Veio para o planeta Terra e salvou todo mundo? É! Superman? Não! Uai, eu... Fih, você sabe que eu gosto de outra pessoa! Trega um... Dá mais uma dica, vai! Dei duas dicas! Eu tinha cauda! Ah, é o Goku! É esse mesmo! Deixa eu ver, deixa eu ver! O que? Esse Goku tá um pouco diferente, né? O que você quer dizer com isso? Nada, Trevinho! Tá super maneiro! Ah, tá! Tudo bem! Tá! Vou fazer um agora, Trevinho, que vai estar subindo nível! É! Quase você viu, acho! Dá um time sete dentro aí pra gente ficar bonitinho o vídeo! Vai! Tá! Tá preparado? Tô! Eu vivo no mundo invertido! Ah, não! Mundo invertido? É! Demogorgo? Ai, eu achei que você ia falar de giratina! É o Demogorgo mesmo! É! Ai, do Serio Fins! Caraca, que bizarro! Falaram de saudade, Serio Fins! Ó, eu coloquei... Vou colocar um ponto pra mim aqui, pronto, beleza? Tá, agora tem dois a um pra você, né? Beleza, vai! Tá! Então, vamos lá! Deixa eu escolher um aqui... Ok, então... Esse aqui mesmo, então! Ai, meu Deus! Agora! Agora esse aqui vai começar a dificultar, Alfinho! Ah, você vai começar a dificultar, então! Beleza, beleza! Eu tenho muita raiva de um dos sete! De um dos sete? Eu, de um dos sete, eu tenho a mais raiva de todas! Melhor das! Ah! Deixa eu ver! Que legal! Olha que maneiro! É da hora, né? Olha que maneiro! Que louco! Da hora, né? Que louco! Tá, agora... Você tá dificultando? Beleza, dois a dois, né? Não, não, mas não foi tão difícil, Ferriu! O Ferriu, não foi tão difícil, vai falar a verdade! Tá! Eu... Eu... E aí, né, Alfin? Eu faço parte, então... Tá, pode falar? Pode! Você tá aqui no servidor? Tô, tô aqui! É... Eu fui levado por uma nave quando eu era criança! Ah, não! A galera até acha que a gente combinou isso, mas a gente não combinou! Você ia fazer Star Lord depois? Tá, três a dois, né? Acho que é pra ti... Ah, mano, já perdi, já! Não, todo mundo acertou, todo mundo! Até alguém errar, vai, Traminho! Tá! Eu, ó... Agora vai começar a dificultar de verdade mesmo, hein? Tá, beleza, vai! Tá! Com a espada e escudo... Não, pera, vamos... Deixa eu reformular melhor isso aqui! Deixa eu reformular... Em busca da princesa com a espada e escudo! Hã? Em busca da princesa com a espada e escudo! Eu tenho uma alcarina! Eu tenho uma alcarina, espada e escudo e vou atrás de uma princesa! Zelda? É! The Link, The Legends of Zelda! Mano, eu só acertei porque, mano, eu comecei a pensar espada e escudo, espada e escudo... Aí eu lembrei do Zelda, tá ligado? Tá! Nossa, o Karina devia ter... Tipo, dá salada no tábite isso aí! Tá, acho isso aqui, beleza, vai! Se eu falar isso, ele vai sacar de logo, 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 logo! Tá! Eu sou tão forte quanto o Superman! Tão forte quanto o Superman? É! Tão forte quanto o Superman? É, dá uma briga boa! Ferrou! Tão forte quanto o Superman? Tem quantas pessoas tão fortes quanto o Superman, Alfinho? Ah, tá... Chazã? Não, não, vou reformular, ficou muito difícil, tá! Eu vou te dar algumas possibilidades, beleza? Nossa, Alfinho, aí você me... Tu sabe como eu sei muito personagem, né, Alfinho? Eu, ah, mano, eu uso um laço, vai, fala... Tu usa o quê? Um laço! Ah, tá! Mulher Maravilha! Por que eu não consigo pôr? Não fala! Olha, Alfinho, eu pensei em todos os super-heróis, menos a Mulher Maravilha, Alfinho! Mas ela é tão forte quanto o Superman! Sim, mas só que... Pô, Alfinho! Alguém tem que errar, Trevinho! Alguém tem que ganhar isso, vai! Ah, eu coloquei na mão! Não vi, fica que eu não vi! Eu não vi, de verdade, sério! Eu tenho duas cabeças! Duas cabeças? Ai, vem na mente Yu-Gi-Oh! Vem na minha mente Digimon! Vem na minha mente... Sei lá! Duas cabeças! Duas cabeças! O que é que tem duas cabeças? Pô, filho! Eu ia complicar, mas não tanto! Alguém tem que errar, Trevinho! Duas cabeças, eu nem sei dizer, mano! Quer mais uma dica? Hã? Pode ser! Que no futuro, eu tenha três! O Supremo Dragão Branco de Olhos da Zez? Não, mais uma chance! Hã? No futuro, eu tenho a três! A Hidra? Não! Eu sou o Dudu! Ah, não, mano! E agora, Trevinho! Se eu acerto... Se você eu errar, na verdade... A gente empata! Essa aqui ele vai errar, de certeza! Eu sou um super-herói que fica gigantesco e luta contra monstros gigantes! Conhecido como Kaijus! É uma dica muito fácil pra quem conhece! Cara, eu não vou saber o nome dele! Mas eu acho que é do Fullmetal Alchemist! Não é do Fullmetal Alchemist! É um super-herói! Estilo Power Ranger antigo, sabe? Ai, eu sei o nome! Nossa! Ele parece com os Power Rangers, só que não é! Eu sei! Nossa, mas isso é de 1950! Tem Man no meu nome! Acho que é Ultra Man! Não! É mesmo? É Ultra Man! Eu chatei! Por que eu fui dar essa dica pra ele? Ganha tudo, Alfinho! Você foi muito besta, Travinho! Não! Me dá a minha armadura! Me dá a minha armadura! Tchau! Tchau, Alfinho! Você fica muito bem com o seu prêmio! Deixa eu ver qual é o seu prêmio, Alfinho! Aí eu vou pensar se eu te dá a minha armadura! Meu Deus! Dá a minha armadura! Não vaza daqui, Alfinho! Dá a minha armadura! Vaza daqui, Alfinho! Dá a minha armadura! É minha armadura agora pra sempre! O cara adivinhou que é Ultra Man, velho! Não, 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 não!